Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Feminíssima de hoje. Hoje é dia de falar de saúde e de bem-estar, então não sai daí. Hora de falar de beleza aqui no programa, hora de falar de Eudora, é claro. E a Aninha veio cheia de novidades essa semana, Ana. Vem lançamentos do ciclo 11 de Eudora, Neodernitache. Bom, Eudora lançou dois produtos novos pra pele. Eu vou falar primeiro um pouquinho do carvão ativado, a máscara de carvão ativado. É, exatamente. Mais do que nunca, o ativo carvão ativado, ele tá sendo usado na área da dermatologia e dos cosméticos. Na área da dermatologia, tratamento de pele, não é na forma pura, é sempre na forma de uma máscara. O que esse produto faz? Ele é da linha Neo Essences, que é uma linha da Neo, dela e tal. E tu não faz uma vez aqui no programa, não faz? Neo Essences, acho que sim, acho que já. O que faz essa máscara? Qual é o objetivo dela? Bom, além da limpeza da pele, é o controle de oleosidade. Pra quem tem, por exemplo, zona P, a maioria das mulheres tem pele comum. E eles sempre, uma coisa importante, gente, sempre os produtos são desenvolvidos de acordo com a pele da mulher brasileira. Claro. E quando eles falam, eu não sei se eu já falei aqui, que eles não fazem testes com animais, isso vale para os dois produtos, eu achei uma coisa fantástica. Eles fazem com restos de pele, né, que sobram de cirurgias plásticas, montam lá o protótipo na fábrica da Eudora. E lá eles trabalham e testem os produtos. Interessante, não é? É, restos. Por exemplo, a pessoa faz uma abdomiplastia, né, sobra a pele e tal. Tudo aquilo é montado numa tecnologia em 3D. É feito um protótipo. Todo um protótipo junto com uma química, uma dermatologista. Quando tem make, tem o maquiador que eu lavo e zero, lavou, que vai junto. Que é maravilhoso. Bah, fantástico. E a Dermato da Eudora também é uma pessoa fantástica. Me diz uma coisa, a partir de que idade a gente pode usar? Essa máscara, para qualquer idade. Ela também é muito legal saber para quem, para adolescente, ou mesmo quem não é adolescente. Problema de acne? Problema de acne. Bah, é um show, gente. E passa quantas vezes, assim? Pode usar duas vezes por semana, uma vez por semana. Porque ela age com, só faz a limpeza, ela fecha os poros. Isso passa e deixa ela ter tempo. Deixa secar. Deixa 10 minutos. Deixa secar. Tem gente que gosta de fazer e diz que dá para fazer durante o banho. Eu acho mais legal que no rosto a gente evite água morna. Mas no banho não seca, porque fica aquele vapor. É, fica umidade. E outra coisa que eu também acho é que assim, ó. A água morna no rosto não é bom. É bom água fria, temperatura ambiente ou mais geladinha. É, é mais legal. É mais... Me diz uma coisa, Ana. Quanto? R$37,00. Olha o preço. Pergunto os preços, gente. Porque quando a gente fala em Eudora, a gente fala em alta tecnologia. E com muita qualidade. E para quem não sabe, a Eudora é do grupo Boticário, que detém muitas marcas. Muitas marcas. Entre elas é a Eudora e trabalha assim com um preço extremamente acessível. É um produto nacional de qualidade e que hoje é comparável até daqui a uns dois programas. Eu vou ter um lançamento de um produto que o Boticário é pioneiro. Só tem as marcas importadas e o Boticário é pioneiro. E a Eudora vai ter também. Aham. Não, e sem contar que esse valor, tu não gasta mais nada. Porque a Ana ainda entrega em casa. Exato. E ela vai até a tua casa. Então tu não gasta em gasolina para ir comprar em uma loja. Tu não perde tempo para ir comprar. É só telefonar. Ligar ou me adicionar no WhatsApp. Se quer só o produto, tu entrega só o produto. Se quiser ver mais coisas, a Ana dá toda a orientação. Ensina como usar. Então, além de um produto muito bom, com um valor excelente, tu tem toda a consultoria. Tem. E ali, uma coisa muito legal assim, eu testei na minha filha, que tem um pouquinho de problema de acne, né? Bah, funciona, gente. E eu estou usando. Eu ponho duas vezes por semana antes do banho. Ana, eu vou te dizer, eu estou fã dos produtos de Eudora. Fazia tempo que eu não conseguia deixar minhas unhas crescer, desde que eu comecei a usar a base fortificante de Eudora. E a gente não é merchan, não é nada. Realmente funciona. Isso aqui, o que é? Isso aí é outro lançamento. Bom, é o Pro Serum com Vitamina C. Bom, o que é isso? A Vitamina C, todo mundo sabe que na pele, ela já tem uma ação no nosso organismo antioxidante. Isso vale para prevenção de gripe, por exemplo, né? Sim. Ah, um detalhe, gente, para a pele, eu sempre gosto de dizer isso. Quem tem rosácea, sei lá, melasma, algum problema na pele, primeiro consulte o seu dermatologista, tá? Mas vamos falar disso aqui. A Vitamina C, todo mundo conhece. Que ela é um agente poderoso oxidante. Bom, na pele, Eudora lançou, por que Pro Serum? A ideia da Eudora é para que você possa usar à noite. E a Vitamina C pode usar de dia? Claro que pode. Desde que use um protetor solar de pelo menos, a Eudora tem um fator 50, pelo menos um protetor solar no mínimo de 25 a 30, tá? Mas esse aqui, Pro Serum. O Serum por si só, já comentei em outros programas aqui, é um produto que ajuda na penetração melhor da Vitamina C. Ela é antioxidante, ela é hidratante, tem um outro detalhe, ela é um precursor da formação do colágeno. O que o colágeno faz? Dá mais firmeza na pele. Olha aqui como é que ela é. Gente, olha só, ela é assim e ela rende olores. Sim, um pouquinho rende um monte. Então vai pôr uma coisa legal, é que a gente põe, parece que quando tu põe assim, ela fica na pele e dá uma sensação assim, dorme. E antes de eu dormir, tu ainda pode adicionar o teu creme da noite. No caso, eu uso o Neodermetage Total Regenerate. Também tem, é precursor do colágeno. Eu durmo com os dois. Lavar, tonificar, Vitamina C, Pro Serum nesse caso, que ajuda mais. E aí eu passo o meu creme de dormir. E deu. Quer ter essa consulta de beleza na sua casa? É só ligar pra Ana, que ela vai, ela vai no seu trabalho, ela vai na sua casa e leva esses produtos maravilhosos da Eudora, não é? Tudo é pronta e entregue. Sempre é pronta e entregue, assim. Sempre pra cliente do feminismo eu creio uma política. Todas da manhã, na primeira compra eu ganho um brinde de Eudora. Ai que bom! Os clientes de Eudora são ótimos. E hoje eu sou a Eudora, e você? Vocês não sabem a diferença que faz uma sobrancelha bem feita em uma mulher, não é? É a moldura do rosto, e a gente assim, como eu costumo dizer, parece que a gente fez assim um botox, não é, Jô? Levanta a autoestima, rejuvenesce. Mas o importante é a gente fazer com uma pessoa que saiba o que está fazendo na sobrancelha da gente. Afinal, ela está estancada. E agora é uma época que todo mundo precisa fazer a sobrancelha, porque está entrando o calorzinho, não é? Daqui a pouco a gente já está em piscina, em mar, e não tem coisa pior, gente, do que tu tomar um banho de piscina, tu entrar de um jeito e sair do outro. É verdade, tem que estar com a sobrancelha sempre bem bonita, bem realçada. E aquela coisa do lapisinho já não cola mais, né? Não cola mais. Um dia tu desenha bonitinho, outro dia sai meio torta, você coça e sai um ladinho. Pois é, então hoje a gente está aqui para fazer um convite muito especial para você, que vai conhecer o espaço da Jô. Vai conseguir marcar uma hora, não é, Jô? Sim. Fazer uma avaliação. Avaliação. Essa avaliação não tem custo, não é? Gratuita. E daí tu faz uma simulação, não é, Jô? Uma simulação, desenho a sobrancelha, preencho as falhas, valorizo todo o contorno. E se você gostar, você já pode fazer, porque o procedimento leva 20, 30 minutinhos sem sangue, sem dor, sem casca. Sem a taturana. A taturana que a gente diz, gente, vocês já viram pessoas, já devem ter visto pessoas que fizeram a sobrancelha e ficaram com aquelas coisas pretas aqui no início. Não fica, né, Jô? Não fica. O método Joselaine Bruno, claro que eu não posso contar para vocês como é que é, não é? Porque a gente não pode entregar o jogo, não é, Jô? Mas ele é muito diferente dos outros, ele não tem molde, cada pessoa tem a sua sobrancelha, tu não sai assim, ó, como uma linha de produção. A sua sobrancelha é valorizada. Jô, eu tenho uma pergunta, uma consulta de uma telespectadora, tá? Ela queria saber, porque como tu é uma pessoa ligada em beleza, de uma indicação para estar com a pele em dia como a tua, porque a tua pele é linda. Não, a Jô tem uma pele, gente, ela está sem nenhuma maquiagem e ela tem uma pele maravilhosa. Então eu acho que vale uma indicação, não é, Jô? É verdade, eu trato a minha pele, cuido da minha pele, até faz dias que eu não apareço no consultório dela. Cristiane Pianta, ela é maravilhosa, ela trabalha com limpeza profunda de pele, com peelings, inclusive ela me auxilia na remoção de sobrancelha. Ah, que legal! Ela trabalha com uma técnica de plasma, assim, que atinge um pouquinho mais, então dependendo é um caminho para ela. E é ela que cuida da minha pele. E foi bom tu fazer essa pergunta, Carmen, porque as pessoas precisam estar com a pele em dia. Claro! Para realçar, para aparecer a sobrancelha, porque não adianta a gente estar com a sobrancelha bonita e a pele está ali cheia de impureza, precisando de um tratamento. Então, quem eu indico ela, ela é maravilhosa, é ali no centro de Porto Alegre, tá? Então eu vou te passar o contato para te indicar aqui para as clientes. Sim, ó, está aqui no nosso GC, o telefone, o endereço, tá, gente? Então essa é uma indicação da Jô, tá? A Jô é uma pessoa que eu confio demais para a minha indicação dela, é como se fosse uma indicação nossa aqui do programa, não é? Então tem que estar com a pele em dia, não é, Jô? A pele em dia. Senão nada aparece, não é? Ah, com certeza, é demais. Não consegue nem maquiar dele. E outra coisa, eu já fiz limpezas de pele em vários lugares, assim, e cada profissional tem uma técnica. Então, assim, a técnica que ela usa, assim, é algo que realmente tu sente a pele respirar. Isso é super importante. Não, e assim, uma pessoa super acessível, vão lá, gente, liguem para ela que vocês vão gostar da indicação, com certeza. Não, a Jô é uma pessoa extremamente generosa, porque tudo que ela sabe, ela divide com a gente, isso eu acho muito bacana, não é, Jô? Vou aproveitar que eu já estou fazendo a propaganda da Cris. Vamos lá. E vou, tem muitos profissionais que me ligam, Jô, e onde é que tu compra teus materiais, que tipo de pigmento que tu usa? Não falei que ela é generosa. E as pessoas, ai, se tu quiser dizer, porque as pessoas acham que a gente não vai dizer, a gente vai esconder o jogo. Então, já vou indicar aqui. Gente, eu compro meu material na Dermosul, que é no centro também de Porto Alegre. Tá, Dermosul. Tem endereço aqui também? Tá, contato da Sheila, esse é o WhatsApp dela, pode entrar em contato, um atendimento personalizado. Ela tem produtos importados que em nenhuma loja em Porto Alegre tem. Que bacana. Então, você que é profissional, que está vendo agora o programa, dê uma ligada e consulta aquele pigmento, aquela, né, coisas que realmente não tem. Não, gente, me digam se só um profissional seguro do que faz é que dá uma dica dessas, não é? Máquinas, é verdade, máquinas, esses, esses, é que eu não trabalho com cílios, mas eu vejo, assim, que seguida ela posta, né, esses materiais, assim, de última geração pra cílios. Sou louca por cílios. Por cílios, ela tem tudo, gente, é só dar uma ligadinha pra ela, adicionar esse WhatsApp dela, que ela já te manda fotos na hora, ela já te manda o motoboy, ela já te passa valores. É muito bacana, né, então vou aproveitar a Sheila, um beijo pra você. Fazer umas perguntas por aqui, que a Jo vai respondendo, mas não esqueçam, então, de marcar a sua micropigmentação pra chegar no verão, né, não passar vergonha no verão, né, bota o lapisinho antes de entrar no mar, sua, molha, sai completamente da sobrancelha. Como eu digo, a avaliação não dói nada, não custa nada, né? Mas nem, nem fazer não dói nada. Porque a micropigmentação, como eu digo, gente, é a sensação de tirar o pelinho com a pinça, é aquela, é uma coisinha muito, muito sutil. Então, faça avaliação, veja como vai ficar o desenho, não tenha o compromisso de fazer, pode ir pra casa mostrar pro marido, tem gente que diz, ah, eu vou mostrar pra mim. Claro. Né, pelo menos a pessoa vai ter noção de como ficou. É isso aí, semana que vem é claro que ela está aqui conosco de novo. Quem aí não quer um método de rejuvenescimento fácil, rápido e sem ser invasivo? Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje com o doutor Tadeu Martins, aqui da Mesoclínica. Nós vamos falar do Universal Pio, que é maravilhoso, não é, doutor? E é muito rápido. O Universal Pio, ele, na realidade, ele é um pire de fenol. O fenol, do meu ponto de vista, é o melhor material pra pire químico que existe. Cada um dentro daquilo que sabe fazer e dentro das, da experiência de, outros acham, com o fenol, desde 1998. É, bastante tempo. É, 20 anos, né? É. 20 anos. Só que o Universal Pio é um pire de fenol muito atenuado. É um método produzido, é um sistema de pire produzido na Argentina, por um colega dermatologista lá, que é top de linha. E que atenuou o fenol e fez com que uma aplicação do Universal Pio se torne um pire superficial. Claro. Duas aplicações em dias subsequentes, hoje e amanhã, faz dele um pire médio. E três aplicações, hoje e amanhã, e depois de amanhã, ou hoje e amanhã, e entre 15 e 30 dias, transforma esse pire em um pire profundo. Vai depender da necessidade. Da necessidade, Carol. E esse desdobramento do pire torna ele muito, muito light. Porque ele não, por ele ser um fenol atenuado, a aplicação não dói. Claro. Não tem ardência. Um nequezinho, só uma coisinha de nada. Não, não, não há uma grande descamação imediata da pele. A pele descama, mas é gradativamente. Não, e é uma descamação fininha. Fininha, exatamente. Quando eu faço o segundo pire, eu aumento só o processo de descamação, também, sem, é indolor, não precisa nenhum tipo de anestesia, nem geral, nem vocal, nem tomadinha, absolutamente nada. É só o produto, é só o universal. Não precisa preparar a pele, porque ele tem um poder, por ser mais fraco, menos concentrado, ele tem um poder de penetração maior. Então a pessoa resolveu fazer, ela vem aqui. Já pode fazer no mesmo dia. E esse já pode fazer no meio dia, no mesmo dia, é assim, eu posso fazer esse, chegou aqui, sentou, olha, eu queria fazer, gostei do pire, olha umas fotos, gostei desse pire, vamos fazer, vamos fazer. Daqui a 15 minutos ela sai com o pire pronto. É, porque é muito rápido. É muito rápido. Sai, a gente faz o pire, passa uma pomadinha, um cremezinho amarelinho, vai pra casa, vai com a pele meio amareladinha, pode usar, se quiser usar uma base por cima pra ir a uma festa de noite, pode, tranquilamente. Pode ir ao cinema, pode ir pra casa, pode ir em qualquer lugar. No outro dia vem, lava o rosto, vem, repete. Mesma coisa. Pode usar maquiagem por cima. Não precisa parar de trabalhar, de fazer atividade nenhuma. Não precisa parar de trabalhar, nem de fazer atividade nenhuma. E depois, se houver ainda necessidade, e essa necessidade a gente já prevê antes de fazer, um próximo pire. Eu gosto de fazer, 30 dias depois, então a pele tá fininha, já tá recuperada, eu aplico pela terceira vez e transformo aquilo num pire bem mais profundo. Com a mesma quantidade de descamação, sem arder também, sem tirar do trabalho, eu gosto muito do resultado. São 15 minutinhos só, não? Cada vez, assim, então são aplicações que as três a gente consegue em 45 minutos. E uma hora eu faço, eu divido logo, faço três pires num espaço menor que uma hora. E o resultado, pra pele, é muito bom. Só pra ter uma ideia, este pire eu me auto apliquei. Eu mesmo fiz pire, na frente do espelho. Então, só pra medir, pra poder mensurar a facilidade de aplicação. E doutor, em relação a resultados, o que a pessoa percebe? Uma melhora da qualidade da pele, redução de rugas finas, não é? E médias. E o que mais? Uma melhora total. A pele fica mais também? A pele fica mais macia, fica mais esticadinha. Ah, tá, ela dá também aquele esticamento. Dá, 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 tem um pequeno efeito líquido. Não tanto quanto o pire de fenol. Não tanto quanto o pire de fenol, 88%, que vai lá na quinta camada da pele, que destrói a pele, que precisa 15 dias de afastamento. Este não. Este não tem afastamento das suas atividades habituais. Gente, pensem assim, uma pessoa que não gosta de fazer nada invasivo, que morre de medo de fazer qualquer coisa, essa pessoa sou eu. E eu fiz o pire, o universal pire, fiquei muito satisfeita com o resultado, achou que está fazendo dois anos que eu fiz, não é, doutora? Está fazendo dois anos. Daqui a pouco já tem que fazer de novo. E realmente, assim, eu adorei o resultado. E a Carmen fez o pire. Eu fiz duas vezes. Na terça, fez na quinta. Na quarta e na quinta. Não, na quinta e na sexta. E na terça, já teve gravação. É, já estava maquiada, gravando, não deixei de sair no final de semana, nada, porque não tinha, ninguém notava, assim, aquela leve, aquela leve escamação, era uma coisa que eu notava. Exatamente. Porque é tão fininho, que uma pessoa de fora nem nota. É, e o resultado, realmente, eu gosto muito do resultado dele. Aliás, eu gosto muito de fenol. Eu gosto daquele fenol bem profundo, que dá uma transformação radical. E a transformação radical, na pé, e gosto muito dele, desses também, que dá um up. Não, e é uma excelente solução para quem não gosta de nenhum tratamento invasivo. Exatamente, é, para quem tem medo. Não tem internação, não tem nada. A gente vem aqui, em cinco minutinhos está pronta, né? É, muito rápido. Doutor, super obrigada por hoje. Eu também acabei ficando fã incondicional do fenol, porque eu acho que tudo que não é invasivo, é muito bom, não é? E, só uma última pergunta, a partir de que idade dá para fazer a aplicação? Qualquer idade que necessite. Qualquer idade que necessite. Eu utilizo, eu tenho uma menina que tinha, às vezes, 16 anos, que tinha croasma, tinha aquelas manchas escuras. Então, foi feito esse fenol para... Sim, ele tira também aquelas marcas de acne, não é? Para a marca de acne, eu gosto mais do fenol mais profundo. E tem uma... Esse pílio, ele tem um outro diferencial que pílio nenhum tem. Pode ser feito em pele negra. Bárbaro, hein, gente? Então, ó... Pílio de fenol light, também chamado de universal pill, a gente faz aqui na mesoclínica com o doutor Tadeu Martins. A mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27. Não tem nenhuma preparação, é só chegar aqui e fazer. É, só chegar e fazer. Mentre la notte riaccende Le tante domande que vivono em me Ritorno ai giorni passati trai campi que ormai Protegono questa mia vita Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório. Então, isso dá uma confiança no produto muito grande, né? Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente, então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Lembram da Jéssica algumas semanas atrás? que resolveu se entregar e cortar os cabelos. Fez uma doação, né, Gilson? Um, dois, três, abre, Jéssica. Cadu meu cabelo? Então, como é que você vai se sentir? Maravilhosa. E, Jéssica, tu sabia que eu me inspirei em ti quando eu cortei o leão? Eu vi ela cortar. Fiquei louca de vontade de cortar a gente. Eu cortei. E daí, como é que está sendo a experiência com o cabelo? Ai, maravilhosa. Estou me sentindo muito bem, muito feliz. Estou me sentindo bonita em vários lugares, com várias roupas, com vários modelos. Tu achou que começou um ciclo diferente? Sim, com certeza. Uma nova mudança, não só física, mas pessoal. É, que bacana. E o que é que tu fizesse nela, Gilson? Hoje a gente só complementou a cor, né, cara? A gente não tinha feito a cor ainda, então eu fiz mechas nela, em dois tons. Um tom mais dorado. Daí agora ela vai gostar mais ainda. Um tom mais em bejas, assim. E com a raiz levemente esfumada, pra dar um contraste com o tom do cabelo dela. Pra ela não ficar aquele loiro tão... Pra não ficar lá. Exatamente. Então, pelo tom de pele dela, que é clarinho, pra dar um contraste com a cor do olho dela. Então eu fiz uma raiz mais esfumada. Sim, ela é branquinha, a cor ficou perfeita, não é, Gilson? Ficou natural, essa raiz esfumada dá um efeito mais natural também. Não fica aquela obrigação de retocar tanto seguido também. Me diz uma coisa, Jéssica, vale a pena uma mudança assim radical? Vale, vale muito a pena. O que que tu diria pra quem não tem coragem de fazer uma mudança radical? E precisa tomar essa coragem? Vale a experiência, faz muito bem pra autoestima e recomendo. É, olha gente, é uma psicóloga falando, hein? Exatamente. É uma psicóloga que vai muito além, não é, Gilson? A transformação do cabelo, ela vai muito além do que só a transformação do cabelo, não é? Eu acho que a gente se liberta de algumas outras amadas que a gente tem, não é? Claro, mexe com a estima, não é? Não, e a gente tem a sensação que o cabelo mais curto, assim, a pessoa tá com o espírito mais livre, não é? Sim, fica mais empoderada. É, ela usou a palavra certa agora, não é? Então vamos convidar, hein, Gilson? Eu acho que a gente quer fazer um convite muito especial pra vocês, não é? Pra quem precisa de uma mudança, pra quem não tomou coragem ainda de fazer uma mudança radical no cabelo. Gente, a vida passa muito rápida, não é? Eu hoje vi uma coisa no Instagram que eu achei muito legal, que normalmente a gente diz assim quando começa um dia, mais um dia. E que a gente deveria pensar menos um dia, não é? Porque daí eu acho que isso dá coragem da gente tomar algumas atitudes, principalmente com a gente mesmo, pra gente levar uma vida melhor, ser mais feliz e não ficar esperando sentado, não é? Achando que as coisas vão vir de bandeja, porque elas não veem. É, e vai fazer. Não é? A gente tem que ir lá e fazer. E, às vezes, uma transformação, assim, de cabelo, que parece tão simples, ela pode ser o pontapé inicial. É verdade. Não é? E pra isso, gente, a gente precisa de um visagista, é óbvio, porque o visagista, ele vai muito além do que apenas um corte de cabelo, não é? Ele faz aquele interior da gente que anseia por tanta coisa, se encontrar com o exterior. E esse que é o diferencial do trabalho, não é, Gilson? Exatamente. O trabalho da personalização, né? É. Então, é justamente aquilo que vem de dentro. Trabalha muito mais com a emoção do que simplesmente com uma tendência de moto. Então, faça como eu, faça como a Jéssica. Tome coragem, não é? Eu precisei dela pra tomar coragem. Valeu. O que é muito bacana, não é? É, Jéssica. O Gilson Colares Visagista e Beleza, é claro que além de um trabalho magnífico de visagismo, também possui profissionais extremamente qualificados. Em toda a área da beleza, não é, Gilson? Aqui, o salão, ele é muito completo. E pra quem frequenta o salão, sabe que o pessoal tá sempre se atualizando, sempre fazendo cursos. Porque hoje, quem não se atualiza, seguidamente, fica muito pra trás, não é? Então, acontece muito rápido. É. Então, a gente tem que acompanhar isso. Isso é uma obrigação que a gente tem com o nosso cliente. Claro. Tem que estar sempre atualizado, pra saber os novos produtos, novas tendências, não é? Novas técnicas. Novas técnicas. E o que eu acho legal é que o Gilson não guarda isso só pra ele. Ele estende isso a todos os profissionais do salão, não é? Somos uma equipe. É um time, né? É um time, né? Exatamente. É isso aí. O Gilson Colares diz, 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 beleza. Fica na casa do Trai Filho, número 565. Com estacionamento, com segurança. Com manobrista. Com manobrista. Abre de segunda a sábado. E em horários especiais, ó. Tem que agendar que sempre tem alguém pra atender, não é, Gilson? Com umvejo. Com umvejo. Com umvejo. Com umvejo. Com umvejo. Direto da clínica do Dr. Carlos Cuive, em cirurgia plástica, hoje vamos falar sobre os sinais de envelhecimento e o quê que dá pra fazer com isso. Quais são os primeiros sinais que aparecem, doutor, quando a gente sente que está envelhecendo? Sim, o envelhecimento é um processo natural Você não vai parar de envelhecer É um processo contínuo E que para a mulher existem alguns períodos onde ela nota que o envelhecimento acelerou E outros, ela não nota tanto É comum, o maior marco de envelhecimento na mulher é a menopausa Ela nota como há uma queda hormonal significativa Ela começa a notar o envelhecimento da pele, do cabelo, das unhas A textura, o brilho da pele diminui Tem pessoas que notam em outros regiones do corpo Existe uma série de modificações nas mamas, no corpo em geral Nível de flacidez da pele, acúmulo de gordura em regiões onde não existia Então a pessoa nota que realmente está envelhecendo E às vezes não sabe exatamente, não está gostando do aspecto Mas não sabe nem o que quer mudar Não sabe nem o que está acontecendo É bom que a pessoa, assim, para na frente do espelho, olhe e tenta identificar o que ela não está gostando E muitas vezes isso aí não é uma coisa muito clara É muito comum a pessoa chegar no consultório do cirurgião plástico e dizer Olha, não estou satisfeita com o meu rosto e eu não sei nem bem porquê Esse é um momento, é uma consulta muito comum É uma demanda muito comum A pessoa, doutora, eu não estou gostando do meu rosto, mas eu não sei o que é Esse é um momento que o cirurgião tem que ser muito criterioso Para não influenciar, não acabar tratando coisas que às vezes a pessoa está satisfeita É um momento de ser bem criterioso Que junto com a paciente na frente do espelho, dois olhando a mesma coisa Definir os sinais que estão mais evidentes Porque a pessoa não enxerga, ela, o esposo, os filhos, não notam muito o que está ruim no rosto E o profissional que está acostumado com isso vai identificar, olha E a gente normalmente começa A gente normalmente começa pelos procedimentos mais simples E aqueles que as pessoas de fora daquele núcleo familiar, às vezes, estão acostumadas com o seu visual Não estão notando Então, assim, quem está de fora olha mais facilmente o que está, entre aspas, errado no rosto E a gente normalmente começa, dificilmente a gente começa com um tratamento mais agressivo É muito comum, pequenas situações, a pessoa nota Começaram a aparecer pequenas rugas Perdeu o volume de lábio A pele está envelhecendo, manchas Então a gente começa, às vezes, um primeiro tratamento estético em várias zonas Tratando manchas, por exemplo Colocando um pouquinho de volume para uma região que perdeu Melhorar a qualidade da pele A gente pode fazer uma série de técnicas Laser, dermoabrasão, microagulhamento Sim, hoje em dia, antes de tu chegar na cirurgia plástica Existem muitos tratamentos antes, não é? É muito comum, assim, pequenas ruguinhas A gente pode fazer botox A gente vai tratando os primeiros sinais E é muito comum, nessa evolução, a paciente gostar dos tratamentos E aí, às vezes, querer alguma coisinha um pouquinho mais Depende em que momento de vida essa paciente consultou É diferente de uma pessoa que vem consultar a primeira vez Com essa queixa de insatisfação com o rosto Com os 40, 50, 60, 70, vai mudando Claro Em alguns momentos se parte direto de uma cirurgia E às vezes é necessário Mas, em geral, a gente pode tratar as coisas que estão mais aparentes Estabelece um vínculo com o profissional O paciente começa a confiar Que é muito importante quando vai mexer no rosto Então, muitas vezes, é bom começar com pequenos procedimentos E a paciente vai notar que existe um vínculo E que o resultado aconteceu com aquele tratamento E, às vezes, a gente parte para coisas maiores Dependendo do caso, quando é necessário Mas é muito comum Pequenos procedimentos Às vezes, uma senhora vem E acha que não está legal o rosto Mas ela já fez um procedimento Já fez uma plástica Já fez uma bioplastia Já fez uma série de coisas E ainda está insatisfeita E, às vezes, para quem vai avaliar É fácil de ver o que ainda está errado E ela já não está mais notando E, às vezes, uma pequena dica Um pequeno procedimento A gente consegue harmonizar o rosto De uma maneira suave E adequando a intensidade de tratamento Com a intensidade do problema É isso aí Gente, nós estamos falando direto Aqui da clínica do Dr. Carlos Cuíven Mas, semana que vem, ele está conosco Para tirar todas as nossas dúvidas Muito obrigada, Dr. Carlos Ora, da nossa nutricionista Elisa Pinheiro Aqui no Feminíssima E hoje nós vamos falar sobre candidíase Mas, o que tem a ver candidíase com nutrição? Então, tem tudo a ver, Carmen Candidíase com nutrição Pois é, mas eu não sabia Grande parte da população não sabe Qual é a relação, Elisa? Então, Carmen 75% das mulheres Terão ou já tiveram candidíase E dessas 75%, 50% delas Voltam a ter essa candidíase E a candidíase de repetição Significa que tu tem De 3 a 4 candidíase no ano E isso influencia em muita coisa Na baixa autoestima Na tua saúde Na relação com o teu parceiro E o que a alimentação tem a ver com isso? Porque, como eu já havia dito em outros momentos O intestino é o segundo cérebro E ele influencia diretamente na imunidade Quando entra a microbiota intestinal Que são as boas bactérias Com as bactérias não tão boas, digamos assim Se elas estão niveladas, está tudo ok Porém, a gente tem Quando tem algum estresse Quando a gente toma antibiótico, corticoide Isso influencia diretamente Porque tanto o antibiótico quanto o corticoide Quando ele vai no nosso intestino Ele vai matando tudo É como se ele estivesse desmatando uma floresta E o que acontece no nosso intestino? Ele fica morto E a gente precisa recolonizar Essa microbiota intestinal E o que ocasiona tudo isso? Essa disfunção que acontece no nosso intestino Ela prolifera quando altera com antibióticos Como eu falei E outros remédios Essa alteração de fungos Que no caso é provocada a candida pela candida Alcans Ela aumenta E ela cai, acaba caindo na corrente sanguínea E se proliferando por todo o nosso organismo Inclusive na boca e na região genital Então, o que a alimentação tem a ver exatamente? Para a gente poder alterar a nossa imunidade A gente precisa se alimentar direito E como eu falei Esses antibióticos que são dados Tantos outros quanto o corticoide Não diretamente para a candidíase Ele mata toda a nossa microbiota E com isso é preciso entrar com probióticos Para melhorar essa microbiota E isso repovoar Colocar as bactérias boas Que são como os probióticos vivos Que aí a gente entra com as cepas E é lógico que eu sempre mando manipular E a minha farmácia de confiança É a farmácia ideal Onde tem o Ricardo Ribeiro Que ele é o responsável Já está há oito anos no mercado E faz toda a diferença a gente manipular Numa farmácia de confiança Sim E lá ele tem todas as cepas Porque nós temos uma média de 20 a 30 cepas No mercado E ele tem todas as que eu utilizo Obviamente que eu sempre respeito A individualidade bioquímica de cada um Para cada caso eu uso uma Por isso que tem que ser bem personalizado Sim, sempre Elisa, e como é que a gente nunca ouve falar nisso? Lamentavelmente, cara Porque eu jamais relacionei candidíase com nutrição Sim O que que acontece? Quando altera a nossa imunidade Juntamente tem os alimentos E eu vou dar três dicas de alimentos Que a gente tem que cortar Quando tem a candida Que são açúcares A candida Como esse fungo se prolifera Mas ele tem no nosso intestino Ele se alimenta de alguns Claro Alimentos, né? Então a gente precisa matar a candida de fome E o açúcar É o principal alimento dela Tá Alimentos fermentados Inclusive O álcool O vinho Tem que ser excluído Tá E um terceiro São as farinhas Simples Elas não podem ter Porque alimenta demais E aumenta O fungo E três Que não podem faltar na dieta É o óleo de coco O óleo de coco A gente pode colocar em tanta coisa É na capioca Na tapioca Vai fazer um ovo Um omelete Tu coloca o óleo de coco Porém ele não pode entrar em altas temperaturas Ele tem um ácido láurico Que quando entra no nosso intestino Ele é o melhor antifúngico que existe E ele mata a candida Isso é que se fosse Mas se eu fosse Tu não entregava tudo Eu acho que tu não deve entregar tudo Eu entregar só mais um Mais um então Mais um Mais um Então ok Gengibre Que ele é também um excelente antibacteriano e antifúngico A gente pode fazer infusão ou chás Com o gengibre Pode ralar Colocar uma sopinha de abóbora Mas eu vou deixar só esses dois Se você está com problema de candidíase Ou sofre com problema de candidíase Vai na Elisa Porque tem muito mais dicas E você aprende a levar uma vida com muito mais qualidade Não é? Uma vida muito mais saudável Saúde Emocionamento Toda a vida Ninguém sabe quase que é com a alimentação que a gente resolve isso Semana que vem é claro que ela está aqui conosco Até semana que vem Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Hoje direto aqui da fábrica dos óculos eu tenho uma dica super bacana pra vocês Nós vamos falar da marca Stepper A marca Stepper que são óculos de titânio quando são no metal E quando são no acetato eles são de fibra de algodão Ou seja, eles são levíssimos A gente nem sente eles no rosto E além disso eles são lindos E eu separei uns modelos aqui pra mostrar pra vocês Olhem o que é esse aqui, gente Se não é uma graça Ele é num azul bem clarinho Super tendência Um outro que eu amei E vocês não tem noção da leveza desse óculos Eles tem modelos masculinos E femininos Este branquinho aqui também eu fiquei apaixonada Um outro modelo que é o meu eleito É esse preto aqui, ó Redondinho E não pesa nada Sabe? Quem usa óculos sabe o quanto é chato a gente ver TV com óculos pesando e ele vai caindo E esse aqui não pesa nada Olhem esse nude aqui que chique Pois é, esses são apenas alguns dos modelos da Stepper A Stepper que vem com alta tecnologia E que você encontra aqui na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos que possui as melhores marcas Com os melhores preços sempre Tem laboratório próprio Conta com a supervisão do professor Enio Que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova Iorque a uma quadra da Benjamin Constant E nós queremos você aqui Oi gente, tudo bem? Lembra que eu comentei com vocês a respeito das novidades aqui no Espaço Abalone? Então, além da linha dos nutracêuticos da Raghara Que vieram como lançamento para o Pauque Bioeletroquântico Nós estamos montando uma equipe multidisciplinar Para potencializar o método Então como novidade, a doutora Ana Paula Está vindo fazer procedimentos conosco E ela vai dar uma palhinha do que pode acontecer Oi Aninha! Olá, tudo bem? E aí? Depois de muito tempo a gente conseguiu montar uma parceria Então duas vezes por semana a Ana vai estar aqui atendendo no Espaço Com toda a parte médica O que que tu vai trazer de novidade para nós? Então, as pessoas elas conhecem os procedimentos estéticos Mas muitas têm medo ou por não conhecer ou por não saber qual é a especialização do profissional Sim, né? Então nós temos a parte de toxina botulínica Nós temos a rinomodelação, ácido hialurônico, né? E de uma forma assim, trazendo junto ao espaço Potencializando assim os resultados Com o Raghara, com todo o método e tudo que nós temos aqui Que é maravilhoso, né? Sim, nós vamos tratar com enzimas Então nós vamos ter um prazo depois para potencializar com o método Trazer oxigenação para aquela área que deixou, né? De produzir colágeno e elastina Sim Então nós vamos trazer a parte íntima Tanto masculina quanto feminina, né? Sim Que também vai ser com o método Mas com todo o respaldo médico da doutora Ana Paula junto a mim Aqui dentro do espaço também E os procedimentos estéticos e emagrecedores E também se fala, né? Redução de medidas Nós vamos estar potencializando o que vocês já viram no ar Com o eletro-rítmico, né? Que são aquelas bacias junto com o método Com a fototerapia junto Integralizando com os procedimentos que nós vamos fazer Tanto faciais quanto corporais Corporais junto à dermacórpore Que vocês sabem que eu sempre fiz uso E agora com a botânica mineral fazendo mais sucesso ainda O que que tu acha que nós vamos obter de resultados agora? Olha, eu sou suspeita a falar Porque assim, eu sou Me sinto assim Muito à vontade com os tratamentos Até porque as enzimas, né? Como você tinha falado São tratamentos assim muito eficazes Até para as pessoas que não querem submeter a um procedimento cirúrgico Exatamente É como se fosse realmente uma lipo sem corte Porque essas enzimas, elas são lipolíticas E elas fazem realmente a queima e eliminação dessa gordura Desde a papada até aquele flanque, aquele colote, né? O abdômen Aqui a gente já tem muita dificuldade normalmente de reduzir Mesmo aquelas bombadinhas de academia, né? Não conseguem resultado naquela área Agora a gente tem condições de potencializar mais ainda, né? Sim Até porque assim, eu fico muito à vontade quando eu falo de enzimas lipolíticas Porque é uma vasta experiência Eu trabalho com um pós-operatório com enzimas lipolíticas há nove anos Então assim, eu gosto muito desse procedimento para potencializar no pós Aquela gordurinha ali que através do método de uma lipoaspiração não foi suficiente A pessoa não precisa submeter a outro método, né? A outra cirurgia pode dar certo resultado com as enzimas E também temos o tratamento para estrias Nós vamos trazer junto à Botânica Mineral A tecnologia da Estriorti Onde em duas, três sessões, por incrível que pareça A gente consegue eliminar até aquelas estrias brancas profundas Que não tinham mais o que ser feitas Pós-gestação, a pessoa que se bomba muito Também tem aquela tendência de fazer o rompimento das fibras Pós-proxima área Eu queria falar agora Porque as meninas querem colocar muito peito e a pele não sustenta, não adianta, né? E acaba tendo aquele rompimento Então as vermelhinhas nem se falam Se nas brancas nós conseguimos entre 80% e 90% Desde a primeira sessão É isso que é incrível a gente estar potencializando Falando isso, né? Realmente, não estamos falando de algo que não tenha eficácia Não seja eficaz, né? Sim, né? Tem pessoas que pela espessura Pela quantidade de estrias É branca, mas sim Tem pessoas que com uma sessão em 30 dias Já vai, sei lá, vai fazer outra Segunda e terceira sessão Assim, porque ela realmente quer melhorar ainda mais o resultado Exatamente Então assim, ó Tem muita novidade E eu estou convidando vocês para virem ao espaço Agendarem sua avaliação Doutora Ana Paula vai estar pelo menos duas vezes por semana conosco Então tem condições de fazer a agenda dela Tanto a avaliação quanto o procedimento final E, nossa, inúmeras coisas Eu acredito que hoje por questão de autoestima Que a gente vê muito também Aquela questão do fortalecimento do ossório pélvico Que isso, para a mulher, é uma coisa também muito incômoda Ou em questão de virilidade, né? Da impotência sexual Eu acho que tudo ajuda Olha, a gente tem resultados, assim, de Pessoas idosas que estão fazendo um tratamento Só através das correntes dentro da água Com 87 anos que começaram a ter ereção Então, são coisas que a gente não tem como explicar A parte terapêutica, então, não tem nem o que falar dos resultados, né? Eu costumo dizer, né? Não te importando Eu costumo dizer, assim, que são correntes do bem Nós trabalhamos com um toque bio-ortomolecular E que as pessoas começam a ter qualidade de vida Porque elas começam a voltar a sonhar Exatamente E ter esse, realmente, assim, esse aparelho não faz só a parte de estética Ele trabalha com... tem atendido pacientes com dores crônicas, sabe? É o fim das ites Bursite, tendinite, todas as ites, sabe? Então, as pessoas precisam ter uma experiência É que, às vezes, é difícil todos terem conhecimento Realmente de que o que é natural gera resultados incríveis Dentro da primeira discussão Isso As pessoas, às vezes, acham que tem que cortar Tem que queimar Tem que tomar alguma coisa que seja muito, muito abusiva Para ter um resultado final Quando, às vezes, naturalmente, tu consegue Por eletroestimulação buscar tudo isso Então, é isso que a gente vem mostrar para vocês semanalmente Eu tento conversar Eu tento mostrar alguma coisa Eu mostro fotos com resultados Para que vocês tenham consciência Que, através de uma forma orgânica Tudo se resolve também, não é, Linha? Sim, eu tenho resultados, assim Tenho falado muito para as pessoas Que elas têm que perder essa mania De tudo tomar um remédio para a dor, sabe? A gente tem que estimular aquilo que o nosso organismo Ele deixou de produzir Por um processo Ou de estresse Ou por um processo inflamatório Vamos lá, né? Estimular as nossas células a se renovarem E é esse método, né? Raghara, ele tem ajudado pessoas Eu conheço pessoas, assim, que voltaram a sonhar Como a noite de sono vem dormindo sem dor Eu sou suspeita Eu também Que a gente é apaixonada pelo método, né? E os nossos clientes e pacientes Então não tem nenhum comentário Então, eu, Ana Paula, né? Mais conhecida como a doutora Ana Paula P. Deriva Estou aqui no espaço, né? Da Bianca Como uma parceria de trabalho Bem legal Com um objetivo que vai além da estética Esse objetivo, ele vem pra trazer qualidade de vida pras pessoas Aquelas pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico Um pós-operatório, né? O Raghara, ele tem feito A parte de drenagem superficial e profunda Com as correntes Os pacientes que passaram também Tiveram algum problema neurológico Como um AVC Que é um acidente vascular cerebral Eles podem estar fazendo também A parte de recuperação motora, né? Porque o Raghara, ele faz a parte de atrofia muscular Que é o fortalecimento Daquela musculatura que tem lembrança Mesmo de pacientes acamados Então, assim, é fantástico Porque ele faz a parte de recrutamento dos músculos Das séries brancas e vermelhas Em 20 segundos começa a já ter resultado E essa pessoa pode, no caso Ter o resultado Em um mês Que ela teria um ano na academia Esse comprovado Eu tenho trabalhado, né? Por isso Pra que essas pessoas possam ter essa qualidade mesmo E, inclusive, assim Nós podemos Aquelas pessoas que estão com depressão Com dores crônicas Elas podem, desde a primeira sessão Já ter o alívio dessa dor e já dormir Eu tive até o caso de um paciente Que não dormia 12 dias E ele estava esperando Por um procedimento de infiltração, né? Na região retofemoral, né? Da musculatura da coxa E ele, na primeira noite, dormiu Pra mim, assim, foi fantástico Escutar o relato no outro dia Dos familiares falando que ele dormiu Então, assim, são tantos relatos Que se a gente fosse falar aqui A gente ficaria, assim, horas Comentando com vocês, né? Sobre o sucesso que tem sido Esse aparelho E pode ser associado aos outros métodos Como potencializando, assim, que a gente já tem As enzimas lipolíticas Porque ele faz a parte gastrocalórica e atrofia muscular Aquelas pessoas que fizeram lipospiração Não querem passar por outro procedimento Pode também estar potencializando A queima da gordura e atrofia muscular Então, são Ns e Ns tratamentos, né? Então, ouviram um pouquinho da doutora Ana Paula Ouviram o geral meu Já sabem Não só pra clientes diretos Mas também pros profissionais da área O Espaço Abalone tá aberto pra vocês Pra treinamento Pra esclarecer dúvidas Pra vocês sentirem ao vivo e a cores Inclusive, eu vou dar um treinamento agora Dia 17, né? Expondo a tecnologia Os tipos de correntes Então, tô convidando vocês a virem aqui no Espaço É só entrarem em contato com o telefone Que consta aqui embaixo E mais uma vez, bem-vinda Obrigada pelo carinho Ó, foi muito tempo a gente negociando Até ela chegar aqui Pra que a gente monte uma parceria de muito sucesso Ela vai trazer o plus a mais O diferencial pra vocês Com todo o respaldo médico, né? Então, a partir de agora, gente Agende-se Tô aguardando vocês, tá? Querida, obrigada Um beijo Obrigada pelo carinho Ó, energia Física quântica O programa hoje vai ficando por aqui Eu quero agradecer aos meus apoiadores Gilson Colares Visagias e Beleza Medic Tan também Que eu faço lá no Gilson Colares Ao doutor Carlos Cuivin Onde eu faço meu Botox O doutor Tadeu Martins Da Mesoclínica E também a Joselaine Bruno Que é a minha micropigmentadora Semana que vem a gente volta Até lá Música 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 Música